Atenção, esse informativo é de suma importância pra você atacadista e lojista de todo o Brasil que quer comprar barato no Brás, mas sem precisar viajar até aqui. Agora eu vou apresentar pra você o aplicativo que vai mudar a sua forma de compras aqui no Brás. Ficou super curioso, né? Agora eu vou te mostrar pra onde o aplicativo vai te direcionar. Vai te direcionar pra maior fornecedora de moda feminina, a Stilger Jeans. Tenho certeza que você ficou super curioso e vai com certeza baixar nosso aplicativo. Então já aponta a sua câmera pro nosso código QR Code que você vai cair direto na Stilger Jeans porque tem que comprar barato no Brás e barato é só com quem fabrica. Olá, amores e amores! Só quem fabrica pode vender tão barato, Stilger Jeans. E agora eu vou mostrar os modelinhos de calça. Eu, inclusive, estou usando esse modelinho que faz parte da coleção Stilger Jeans e o melhor de tudo que os modelos já vão com a etiqueta própria da Stilger, é marca própria, são modelos que vestem super bem. Inclusive, o melhor de tudo, o mais bonito de tudo é o precinho especial saindo 3 calças por R$100. E temos grade do tamanho 36 até o 46, ou seja, dá pra você fazer muito mais economia levando as calças. Pede já no aplicativo porque você consegue todos os itens por aqui com a variedade, consegue comprar no atacado e receber no conforto do seu endereço. Vamos falar das calças. 3 por R$100 é o preço ótimo que temos por aqui na Stilger. Amores e amores, agora eu vou mostrar pra vocês a seção que temos por aqui dos tops, croppeds que estão super em alta. Todos os tops que estão em alta estão sempre aqui na Stilger Jeans. Vamos lá! Ó, os modelinhos estão saindo por aqui. Preço único, R$13 no atacado. E isso, toda essa variedade em tops, os modelos lindos, cores variadas, cores vibrantes agora, que prometem para esse ano. Cores também para o carnaval que tá chegando, então você é o atacadista que tá vendo esse vídeo, já garante logo os tops pra levar pra revender. E o preço único tá saindo por R$13. E temos a super novidade, tenho certeza que você vai se apaixonar tanto quanto eu. Esse modelinho da Stilger Jeans, que tá disponível em 4 cores diferentes e já vai com o nome Stilger. Esse body tá saindo por R$17. É pra você fazer muito mais economia. E o melhor de tudo é a variedade da Stilger Jeans, porque você tem a variedade pra ter o conforto de escolher aquilo que você precisa. E a variedade não só no feminino, como no masculino, plus size. Aqui a gente tem a moda completa, é o universo completo na moda. Masculino na Stilger Jeans é diferenciado, porque o diferenciado revende fácil. Então vem comigo. Variedade incrível no masculino, tanto os modelos 100% jeans, como o modelo com 4% de lycra. E ó, o universo completo nas bermudas masculinas, saindo a R$25. É preço único, qualquer uma. E lembrando que tudo isso tá no aplicativo, então já acessa o aplicativo, não perca tempo e leva pra revender os modelos da Stilger Jeans já com etiqueta própria. Olha a etiqueta da Stilger. Ou seja, você tá pegando direto da fábrica, sem intermediário. Lá em cima também tem os modelos diversos em calças masculinas, saindo a R$35. Vale a pena você baixar o aplicativo, entra no QR Code, que você já vai cair direto pra comprar e fazer muito mais economia. Agora não precisa nem mais vir aqui pessoalmente. Recebe no conforto do seu endereço. A variedade é incrível, claro, no plus size. Mas são modelos diferenciados que você não encontra por aí. Aqui no Brasil é difícil você encontrar aquele plus diferenciado, mas naquele precinho ótimo que a gente tá acostumado. Então aqui na Stilger Jeans tem modelo diferenciado sim, o melhor de tudo é o preço. Preço único a R$35, a coleção plus vai do tamanho R$44 até R$52. Então tudo facilitado pra você pegar jeans de qualidade. Deixa eu falar alguns modelos que estão expostos. Essa é a nova coleção que promete para o ano e que já está por aqui. Plus size, modelos dentro da tendência atual, plus, olha, um modelo mais lindo que o outro. Tem tanto aquele modelo imprescindível que não pode faltar na sua loja, como aquele modelo mais despojado, como esse que tá aqui no meio rasgado. Tá lindo demais, modelo destruído. Então tem jeans pra todos os gostos, pra todos os tamanhos. É só passar na Stilger porque a variedade é incrível e você vai encontrar com certeza aquele modelo que você tava tanto procurando. Se é jeans, acabou a procura. Vem pra Stilger. Agora eu vou mostrar pra vocês um dos produtos mais saídos em nosso aplicativo. Mas antes eu vou mostrar essa coleção de mini saias e saias que tá incrível. Deixa eu mostrar pra vocês. As mini saias é o que promete para o verão. Esse ano só vai dar mini saia e você é atacadista, antenado, já tá sabendo disso. A gente, além dos modelos de saia, temos os modelos secretária, saia mullet, midi. Enfim, o universo completo nas saias e destaque pra essas mini saias. Olha esse paredão de mini saias. Vou destacar alguns modelos que são os que mais me chamam a atenção. Como, por exemplo, esse aqui, 100% jeans com barra assimétrica. Olha como é um modelo que veste super bem, chama muita atenção. Um público jovial, né, que realmente usa essas saias e estão apaixonadas pelos modelos da Stilger Jeans. E mostra lá em cima. Esse modelo aqui também tá lindo, com zíper central. Esse aqui é um modelo com 4% de lycra. Já esse é uma lavagem escura. Tem lavagem clara, tem lavagem escura, tem modelo com botões como esse aqui, tem modelo com zíper, enfim. A variedade incrível pra você poder escolher aquilo que você precisa. Porque você tá precisando de uma saia da coleção 2021. E vem comigo que agora a gente vai falar dos modelinhos em shortinhos. Os famosos shorts fabricação própria Stilger Jeans. Esse modelinho que eu tô usando já vai pro meu guarda-roupa e olha como ele é lindo. Do tamanho 36 até o 46 é essa coleção. É modelos que vestem super bem. E olha aqui, temos mais variedade no paredão. Os modelos sempre chegam novidade, então por isso que é bom você entrar no aplicativo. Porque você já fica informado do que é tendência. Siga Stilger Jeans nas redes sociais, porque você já vai saber o que é a tendência atual. Já o que tá em alta para o ano, tá aqui na Stilger. E olha esse paredão, olha os modelinhos lindos. Esse aqui é um modelo Mon que a gente costuma falar com a barra desfiada. Assim, eu nunca tinha visto e olha que eu estou presente aqui no Brás. Assim, eu nunca tinha visto. É uma novidade e exclusividade aqui da Stilger Jeans. Ninguém tem esse modelo, só Stilger. Então já fica antenado e já entra lá no aplicativo porque tem novidade. Então quando você ver esse vídeo já vai ter novas coleções. Os modelinhos especiais saindo a R$ 22,00 no atacado. Então dá pra você garantir, dá pra você economizar. É só vendar a Stilger, vem ser Stilger você também. As formas de envio podem ser nos principais cartões. Baixe o aplicativo e compre tudo sem burocracia. Tudo tá lá no aplicativo da Stilger Jeans. Aponte sua câmera para o nosso QR Code. Afinal, quem tem preço tem tudo. Amores e amoras, vocês já estão sabendo como é que é a nova maneira de comprar jeans aqui no Brás. Não precisa vir presencialmente. Pode escolher todos os modelos disponíveis aí pra você receber no seu endereço. Tá tudo facilitado pra você comprar jeans de qualidade. A universo completo na moda. Vem você também, Stilger. É isso, tchau, tchau. Beijo.